Salve, salve família cabeça de camarão, tudo certinho com vocês, seus ProPlay do Xiaomi Redmi 9T Tá tudo suave, tudo na paz, demorei pra trazer configurações atualizadas pra vocês, mas é claro, geral tava me pedindo Último conteúdo que eu trouxe aqui de configuração de sensibilidade e DPI pro Redmi 9T A galera, velho, arregaçou o dedo no like, chegam novos inscritos que jogam nesse telefone Então, tropa, se você quer todas as semanas vídeos de sensibilidade e DPI pro Redmi 9T Deixa bastante like nesse vídeo, beleza? É de graça, mano, deixa o like Se você é novo, brotou aqui agora atrás da sua Sense, da sua DPI Mano, vem fazer parte do canal, é de graça, você não paga nada, beleza? Nesse vídeozão eu vou trazer configurações atualizadas e completas pro seu Xiaomi Redmi 9T Pra você tá subindo capa fácil no Free Fire, beleza? Então, assista até o final pra tá pegando passo a passo das configurações Tamo junto, valeu suas lendanças! Tchau! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.